Cara, eu sou um merda, meu irmão! Valeme, meu Deus do céu, não me mate! Aaaaaah! Não, não dá pra me desculpar aí, tá aqui? Meu, meu Deus! O que é isso? Eu não errei! Vai tá igual! Aaaaaah! Meu Deus! Aaaaaah! Eu não tô conseguindo a ruta. Aaaaaah! Quem já crossa? O пери a rapida há uma regra. Aaaaaah! 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 AAAAAAA! Aaaaaaah! AAAAAAAAAAA!! Eita, falar nada queim! Aaaaaaua! A união flasco Ah, mas tem uma terror, né? Não, tem uma terror É que ele é um pouco feio Não Rapidinho, deixa eu te perguntar Pode fazer É festa na onde? É festa na onde? É festa na onde? É festa na onde? Não sei Festa em panema, meu amor Tá mentirando? Puta que barulho, galera Ai, que susto Meu Deus Te assisti pra eu E aí, tudo bom? E aí, bom? Bom? É bom Tá pegando a bíblia Salmo 23 30 e 10 A minha mãe disse que não era pra mim conversar com um estranho Eu não sou estranho Eu estou parecendo estranho Eita porra Meu Deus Oh Oh Oi, meu Deus Oi, tudo bom? Tá alegria? Pai do Senhor Amém Deixa eu tirar minha franjinha aqui Meu Deus Não, nossa Tá aberto para pai Caralho, cozom oi tia, quer me matar? oi tia, quer me matar? você cagou e esfregou sua cara na rua ai meu deus corta esse cabelo ai com a faca o que vocês estão fazendo aqui mano? pode ter criança dessa bosta ai não corta esse cabelo de diabo com essa faca ai e não pode ter Z você faz vídeo pro youtube? você faz vídeo pro youtube? você faz vídeo pro youtube? então gente aqui estão os ganhadores do iphone aqui a centésima pessoa acabou de ganhar aqui você faz canal no youtube? sim mano vocês acabaram de ganhar um iphone eu falei que a centésima pessoa ia ganhar um iphone vocês foram a centésima pessoa eu te conheço que? do youtube eu te conheço mano ué qual que é o meu nome então? é o lucas lira não é velho? caralho não não é o zóio é o zóio você é periquita what the fuck tio eu vou falar pra mãe de vocês que vocês estão aqui o zóio o zóio bom? tudo bem? tudo bom? bom? bom! bom? bom! bom! por isso mais um cheio em que trombos? ai credo! o que que é isso? E aí, cara, beleza? Sem idiota Help O 90 E aí, bom? Como vocês estão? Tá tudo bem? É, pretendo estar, né? Por que você tá sangrando na cara? É que eu me cortei sem querer Você se cortou sem querer? Você tava se cortando? É, eu achei que era um tomate E aí? Ai, mona Aí, tudo Bate aí Ele vai te bater com a flaca Vai te cortar Qual o seu nome? Mano, posso botar seus rostos no YouTube lá? Cara, a gente tá gravando também Qual o seu nome? Qual o seu nome? Não é Lara Furecão Ai, que delícia O nome do que? Meu nome ou o nome do canal? O nome do canal, bota aí pra gente se inscrever lá É Zé Priquita O quê? Zé Priquita Eu vou me inscrever no teu Que escreve no meu, tá? Beleza Bom, tudo tranquilo, hein? Tô passando pra dar uma conferir Tá tudo certinho aí no site Tudo, tudo legal Caralho Bichona Ai, mona, obrigado Oh, meu Deus Oh, shit Oh, fuck you, baby Oh, yeah Ai, eu esqueci de ver o meu canal Tu fala o teu língua Você falou o teu língua, ele fala em inglês É, fala... Ô, menino, tira essa faca da mão que agonia É, fala... Fala, é... O pai tá on O pai tá on O pai tá on Ih, caralho, crime Ai, misericórdia E aí, tudo bom? Tudo bom, tudo bom? Tudo tranquilo, certinho aí Assim, tá tudo bem Mas eu tô com um pouquinho de medo com essa faca Não, não vou fazer nada, não Mentira, vou fazer nada Pra ficar tranquilo Tá tudo sob controle Opa, bom? Tudo certinho aí? Tá tudo tranquilo aí? É, eu tenho o canal no YouTube Salve, galera Passando só pra falar Que eu já tenho a parte 2 desse vídeo pronto Então, se você gostou Não saia antes De deixar seu like Que assim que bater 100 likes Eu vou estar soltando a parte 2 É isso aí Compartilha Se inscreve no canal Valeu Falou e Fui Tchau Tchau